Uma maneira facílima de obter código de animações CSS. Gerar sites estáticos com esse boilerplate vai ser fácil demais. E se você precisa converter milissegundos para um formato diferente, mais amigável, essa é a sua biblioteca. Tudo isso agora no DPW Expo. O animista tem uma seleção incrível de animações visuais que você pode conferir para obter código CSS. Aqui você pode escolher qual elemento quer, por exemplo, um box light, um box dark, um círculo, uma imagem, enfim, você escolhe aqui. E, dentre as opções que ele coloca, você tem sub-opções, animações diferenciadas. Então, estamos aqui no Scale Up. Ele tem para várias direções, de várias maneiras diferentes, enfim. Aqui temos Scale Down, Rotate, Rotate Scale. É uma gama realmente incrível. Aqui nas opções, são, na verdade, as propriedades CSS voltadas a animações. Que você pode escolher, Direction, Fill Mode. Claro, você precisa conhecer um pouquinho do que o CSS é capaz de oferecer nessa área, mas são as opções aqui padrão. Você pode ver novamente aqui a animação que você escolheu, favoritar e, claro, obter o código que é o que realmente a ferramenta oferece de útil. Aqui com a opção de minificar e, se você quiser, autoprefixar. Não deixe de conferir o animista e surpreenda-se com a quantidade de animações e sub-opções que você vai encontrar. Static Site BolioPlate é um moderno gerador de sites estáticos. É isso mesmo. É automatizado o processo de build e, com isso, com poucas linhas de comando, você consegue o gerador de um site estático bastante incrível. Aqui basta seguir as opções dele. Quatro passos muito simples. Clicando aqui, você já copia e cola aí no seu terminal e parte para a festa, como ele mesmo indica aqui. As características dele é que, claro, é um Local Development Server, ou seja, você vai colocar em segundos para rodar um servidor local. Ele oferece concatenação e minificação, suporte a pré-processadores com auto-prefixing, ESX Ready, ou seja, você vai poder usar JavaScript moderno, otimização de imagens, enfim, são muitas as características. E por trás aí você encontra Node, Webpack, HTML, CSS, JavaScript e pré-processadores. Aqui, olhando a documentação, evidentemente, você vai encontrar mais opções, o que realmente você consegue fazer com ele, qual a filosofia do produto, enfim. Aqui você vai encontrar completo o que você consegue fazer com o Static Side Boiler Plate. Altamente recomendado que você dê uma chance, que faça aí um pequeno teste, para ver que ele realmente vale a pena. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força, e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. Lembra-se alguns expo atrás, que mostramos uma ferramenta que convertia tempo para milissegundos? Humanize Duration faz exatamente ao contrário. Você passa milissegundos e ele converte para um formato diferente, até mais amigável. Então, no próprio exemplo que ele dá, você escolhe aqui os milissegundos, qual a linguagem você quer que ele converta, e ele lhe apresenta o resultado. Então, aqui está em Arabic, por exemplo, colocou aqui as letras arábicas, é possível escolher a italiana, é possível, enfim, escolher diversos tipos de língua que a biblioteca dá suporte. Basicamente, colocamos aqui o script dela e rodamos a sua função, nada mais, nada menos. Obviamente, olhando o GitHub, é possível encontrar outras opções e, realmente, como você faz isso, por exemplo, colocando a linguagem que você quer, colocando fallbacks, o delimitador e diversas outras opções, que fazem do Humanize Duration uma excelente biblioteca, prática e direto ao ponto para o que se propõe. E, com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.